E aí moçada, vou cantar uma moda do Ronaldo Viola e João Carvalho Que é uma moda que eu, pra quem não sabe, quando eu remato a música não toco não Eu canto um pedacinho do refrão dela lá Saudade e acalanto O gosto amargo desta solidão Que me invade e judia o coração É uma taça que contém sutil veneno Me castiga devagar, fere aos pouquinhos Vai tirando minhas forças de mansão Me fazendo infeliz e tão pequeno Nem a mágoa que me faz perder o sono Sozinho eu penso no meu mundo de abandono Meu pensamento voa sem motivação Todas as pedras do caminho de um homem Não se compara essa dor que me consome Como é doida a dor que vem desta paixão Mas a vida é uma escola é professora Me ensina que a paixão é duradoura Mas sempre, Sara, tem o peito magoado Vai embora Vai com as águas do pranto E a saudade vem servir de acalanto O coração deste ser apaixonado O coração deste ser apaixonado O coração deste ser apaixonado O coração deste ser apaixonado